Olá, tudo bem com você? Vamos estar comentando aqui sobre a saída do presidente do projeto para outra cidade, para abrir uma nova filial. O que aconteceu com a casa, com o projeto Pai Resgatando Vidas, né? Como das outras vezes que o presidente do projeto teve que se ausentar, dessa vez foi diferente, né? As outras vezes ele dava uma saidinha, uma saidinha dentro de Manaus mesmo e a casa já virava aquele caos. Todo mundo já começava a desobedecer, eram brigas e mais brigas e confusões, alguém fugia do projeto, alguém deixava a casa, mas dessa vez a história foi diferente, né? O diretor e presidente do projeto está retornando para o projeto Pai Resgatando Vidas para Manaus hoje e a casa não teve nenhuma baixa, ninguém saiu, ninguém deixou o projeto, não teve confusões, não teve grandes confusões, foi, está tudo em ordem, né? Isso aí é um indício que o pessoal que permanece lá na casa está realmente decidido a mudar, né? Está com convicção do que quer, né? Está decidido a mudar mesmo, né? Porque após esses três, mais ou menos três dias que o diretor e presidente do projeto está fora, não houve nenhum tipo de contenda na casa, os conflitos foram poucos, né? Comparando com outros, outros, outros problemas que já teve antes, foi totalmente tranquilo, né? O Imex, juntamente com a Priscila e a Vovó Adna, conseguiram manter a casa tudo sobre controle, né? Os internos estão, todo mundo tranquilo, ninguém saiu, ninguém deixou o projeto e tudo parece que o presidente do projeto vai chegar sem problemas para resolver, sem questões complicadas, sem nenhum BO lá na casa. Isso é muito positivo, isso é muito bom, né? Para o andamento do projeto e para o andamento da recuperação dos internos lá do projeto Pai resgatando vidas. E você, deixa aí a sua opinião, deixa aí o seu comentário. Até mais, fique na paz, fique com Cristo.